O candidato, o senador, o pré-candidato a senador, Zé Rinaldo também esteve aqui. E o senhor começou a vida, na vida pública, exatamente ao lado do ex-governador Zé Rinaldo. E no início desse ano, antes da definição dessas candidaturas, ele chegou a dizer que o senhor era o único político que ele não receberia na casa dele. Afinal, o que o senhor fez para desapontar tanto o Zé Rinaldo? Bom, é uma pergunta a ser feita a ele. Eu realmente nunca fiz nada pessoalmente contra ele, pelo contrário. Sempre o tratei com muito respeito, como trato de um modo geral as pessoas. Ele participou conosco do governo, indicou várias pessoas para o governo até outro dia. E novamente nós tivemos esse desencontro, ele queria ser candidato a senador. E não havia entendimento no grupo, nesse grupão imenso, para que ele fosse. Então, as pessoas tendem a me culpar por suas próprias dificuldades, né? A mesma coisa que eu disse em relação ao deputado Valdir, eu digo em relação ao deputado Zé Rinaldo. Nada tem de pessoal contra ele. Ele trilhou outro caminho, ele já vinha trilhando outro caminho. Ele votou, tem apoiado o governo do presidente Temer lá no Congresso. É um direito que ele tem, claro. E ele achou de ser candidato com o apoio do PSDB. Enfim, é uma decisão dele. E claro que eu respeito. Bom, você que está ligando o rádio agora, uma hora e vinte minutos, você está ouvindo na hora. A Sabatina com os pré-candidatos continua aqui na programação da 92. E hoje nós estamos recebendo o pré-candidato à reeleição ao governo do Estado, o Flávio Dino, do PCdoB. E a gente continua a nossa conversa aqui, trazendo essa situação, só para esclarecer para você que está acompanhando o programa agora. Essas perguntas que o Isaías fez, na verdade, surgiram aqui no programa quando eles foram entrevistados. E nós temos uma regra aqui dentro do programa e sempre buscar ouvir o outro lado, né? Claro, que bom. Então, por isso, a gente trouxe essas perguntas, guardou esses questionamentos, já que o senhor não estava aqui, foi citado o seu nome por duas vezes. E a gente resolveu trazer para que o senhor pudesse também, claro. E eu vou até pedir, Flávio, a vinhetinha dos dois lados, porque o nosso programa aqui, governador, nós temos esse... Eu acho isso muito bom, porque permite que a gente desmistifique essas coisas, né? Às vezes as pessoas têm interesses pessoais contrariados, se exangam, se chateiam. Depois até se arrependem, né? Eu acho que isso já tem algum tempo, eu acho que... Agora, cada um que busca o voto popular, a sociedade que decida, né? Nós fizemos um... Eu tenho consciência tranquila de sempre ter honrado a minha palavra, meus compromissos. Tanto é que em 2014 eu tive apoio de nove partidos e hoje eu tenho de 16. Ou seja, nós ampliamos a nossa aliança exatamente pela capacidade de dialogar, de agregar, de conversar, que é o que a gente tem feito o tempo todo. Bom, daqui a pouco a gente vai para o intervalo, a gente segue aqui a nossa série de perguntas. E eu queria saber do senhor, a gente está falando sobre essa questão aí de ex-aliados, né? E hoje o senhor tem um ex-aliado que também está na mesma luta, em outra sigla partidária, né? Hoje disputando o governo, né? Que é o senador Roberto Rocha. Como é que o senhor avalia isso? Quatro anos depois, hoje ele disputando o mesmo cargo de governo. É, ele resolveu apressar a disputa, né? Porque ele tem mandato de oito anos, ele achou que não deveria esperar oito anos. E aí, obviamente, isso era incompatível com a permanência dele no nosso grupo. Porque a nossa aliança política tem um pré-candidato, um candidato ao governo, que é um candidato à reeleição. Então não haveria por que trocar e mudar esse candidato. E ele queria disputar o governo, então ele buscou o caminho dele e trocou de partido, trocou de lado. Claro que ele faz críticas ao nosso governo, críticas, obviamente, injustas. Isso o debate eleitoral vai revelar, mas ele está realizando um desejo pessoal dele, um projeto pessoal dele e que ele siga em frente nesse projeto pessoal. E é a sociedade que vai decidir, né? Claro. Quero só mandar um abraço, pessoal que está ouvindo a gente também, transmitindo pela Rádio Diamantina FM 87.9, em governador Edson Lobão. Está transmitindo a entrevista. E o Nardelli Oliveira, ele é jornalista e diretor da emissora, que é uma emissora comunitária, e também está transmitindo nesse dado momento. Um abraço para todo mundo de Edson Lobão e de Ribeirãozinho. Prazer em falar com todos. Obrigado pelo apoio de transmitir aí o nosso sinal, o nosso programa, para chegar mais longe ainda no Estado do Maranhão. Bom, a gente segue aqui a nossa conversa, pré-candidato, e uma das coisas que eu queria perguntar para o senhor é a questão do trabalho, emprego e renda. Nós temos aí 13 milhões de desempregados, já tínhamos um número maior. Isso no país, né? No país, claro, no país. E aí, esse número caiu agora no último mês para 13 milhões, era quase 14, alguma coisa, agora caiu para 13 milhões. Era o segundo mandato do senhor. Como é que o senhor visa buscar alternativas e meios para que possa também ajudar a reduzir esse número, caso o senhor seja reeleito? É o que temos feito aqui, Flávio, um forte programa de investimentos públicos, obras públicas, por exemplo, o programa Mais Asfalto. É importante para melhorar as vias públicas dos bairros, mas também geração de empregos. As construtoras teriam fechado as portas se a gente não tivesse feito mais de 2 mil quilômetros de asfalto. Reforma de escola, isso tudo é geração de emprego. Na agricultura, foram mais de 50 editais que nós fizemos, desculpe, para distribuição de recursos, de verbas, para projetos de geração de renda no meio rural. Promovemos a produção, a produtividade no meio rural. Apoiamos as empresas, mediante, inclusive, incentivos tributários em vários setores. Posso citar avicultura, posso citar tacadistas, posso citar laticínios, posso citar o setor de carnes. Vários setores empresariais nós reduzimos tributos para garantir que eles pudessem investir mais e, com isso, gerar empregos. Micro e pequenas empresas, a carga tributária estava congelada há seis anos, quando nós assumimos, desde 2009, o Jackson Labo tinha feito a lei, ficou congelado seis anos no governo anterior. Em 2015, quem reduziu a carga tributária de micro e pequenas empresas fui eu, com uma lei votada em 2015 na Assembleia que eu propus. Mais recentemente, ampliei o limite para que pequenas, micro e pequenas empresas pudessem entrar no Simples, que o limite era R$ 2,5 milhões de faturamento, eu subi para R$ 3,6 milhões, permitindo que mais empresas pudessem entrar no Simples. Então, é a soma disso, aliança, diálogo, conversa, investimentos públicos, mais investimentos privados. E esse é o caminho que está dando certo, como demonstrei. Nós enfrentamos o período mais duro da crise econômica, nacionalmente. Em 2015 e 2016, realmente uma tragédia no país inteiro. Nós chegamos a esses números de quase 15 milhões de desempregados, 60 milhões de desocupados no campo e na cidade. Uma tragédia social, um retrocesso social gigantesco, por conta dessa instabilidade política de processos da justiça, fora da justiça. Realmente uma situação que ninguém esperava que fosse ocorrer. Muitos estados hoje totalmente desestruturados. Pega a situação do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. São estados desorganizados, desestruturados, que não conseguem funcionar, pagar as contas, pagar os servidores em dia. Então, nós sobrevivemos a esse período. Em 2017, já tivemos uma retomada. Fomos um dos poucos estados que teve saldo positivo de geração de empregos, ou seja, mais admissões do que demissões. E em 2018, nós temos tido um saldo positivo, que com destaque nos cinco maiores do país, mostrando que a gente está no caminho certo. O caminho de fazer esse casamento do setor público com as empresas, para com isso conseguir gerar emprego. Agora, governador, tratando um pouco da política nacional, o seu partido, o PCdoB, fechou a aliança com o PT. E indicaram o Lula como provável candidato, tendo como vice o Haddad, esse prefeito de São Paulo. Mas esse cenário pode se inverter. O candidato pode assumir a cabeça de chapa, e o seu partido poderia indicar o vice. Mas a sua posição aqui no Maranhão é muito mais direcionada ao PDT, que lançou o Ciro Gomes. Como é que vai ficar essa dinâmica? O senhor pretende abrir mão desse apoio ao PDT, ou vai manter esse apoio ao PT? Eu tenho, Isaías, o compromisso, com todos os partidos da minha aliança, todos, de possibilitar que os candidatos presidenciais que tenham partidos na minha chapa, sejam recebidos e possam participar do nosso palanque. Tenho feito isso de modo bem democrático, porque acho que acima da minha vontade pessoal está a vontade da população, do cidadão que escolhe. Então, recentemente, o Ciro esteve aqui, de fato, e foi deputado comigo, esteve comigo em eventos, já mais de uma vez, e todas as vezes que ele vier, eu estarei presente, porque o PDT integra a minha aliança. É evidente que agora nós temos uma situação nova, que é o meu próprio partido, provavelmente, estará na candidatura à vice-presidência da República, com a deputada Manuela Dávila, vice ou do Lula, ou do Haddad. Então, é óbvio que nós temos, já temos essa proximidade, o próprio presidente Lula esteve comigo ano passado, fizemos um belo ato político ali na Praça Pedro II, tenho estado em contato permanente com ele, por intermédio de cartas, nesse processo difícil que ele atravessa, e é claro que o mesmo raciocínio que disse há pouco em relação ao PDT, com muito mais razão, se aplica ao PT e ao meu próprio partido, ou seja, o Haddad ou o Lula, vindo aqui, a Manuela, é claro que eles estarão conosco no palanque, de modo que é uma aliança ampla, que é chamada todos pelo Maranhão, e que não vai ter um palanque fechado, não vai ter um palanque que seja exclusivo, de A ou B, vai ser um palanque aberto, e a gente vai participar de todos os eventos, e o povo do Maranhão vai decidir qual, dentre esses, nesse conjunto, aquele que tem as melhores condições de nos representar em nível nacional e tirar o Brasil dessa crise. É isso que nós queremos, um programa social como o nosso, um programa de justiça social, de combate às desigualdades, esse é o nosso objetivo, um programa de desenvolvimento, que retome o Minha Casa Minha Vida, que foi desativado, que retome o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, muito importante no campo, no Maranhão, que mantenha o Bolsa Família, que mantenha a política de valorização do salário mínimo. Então, quem tiver essa visão, eu tenho certeza que vai estar no coração do povo do Maranhão. Por uma hora e 30 minutos, a gente vai para o intervalo, é coisa rápida, e na volta a gente continua a nossa sabatina aqui com o pré-candidato à reeleição do governo do Estado do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, você pode participar, na volta a gente vai falar sobre também agricultura, segurança pública, enfim, propostas, tem também o Bate-Bola com Isaías agora, depois do intervalo, e participação do ouvinte. Fique conosco, ou na hora, vai para o intervalo, volta já, é rapidinho, sai daí não. Continue aqui, na hora, volta já. A Número 1 do Maranhão, 92. Nesse Dia dos Pais, a 92FM vai fazer barba, cabelo e bucho. Ô, doutor, tá certo isso? É isso mesmo, bucho. É, vamos levar o seu pai para dar um trato no visual. E além de deixar o seu pai bonitão em uma famosa barbearia de São Luís, o seu pai vai ganhar um look completo e um super almoço com direito a dois acompanhantes. Olha, se você foi um bom filho, talvez ele te chame, tá? Para participar, acesse o nosso portal, r92.com.br barra promoções e cadastre-se. O sorteio será dia 10 de agosto no programa Energia Máxima. 92. Oferecimento, Arena Barbearia, na Coab Stalker, no Shopping da Ilha. Sim, sim, eu vou pra Oral Sim. Pra pra minha vida melhorar. Rir, rir, quero voltar a sorrir. Ha, ha, sorrir e cagalhar. Eu vou abrir a porta pra felicidade. Curtir a família, amigo, sorrir à vontade. Oral Sim, a rede de implantes dentários número um do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. Em São Luís, rua do Aririzal 21. Agende sua avaliação. Ligue 20, 16, 9, 6, 0, 0. Vou pra Oral Sim. Responsável Técnico, doutor, é o seu carro da CRO 3085, EPO 490. Super Mega Inauguração, Charlon, João Paulo, vem conferir. Lavador New Mac, por apenas 499 à vista. Cozinha completa e tatiaia e arroz com balcão, por apenas 739 à vista. Ou em 10 vezes de 94 reais. Guarda-roupa, duas portas, atualha e bavária, por 699 à vista. Ou em 10 vezes de 89 reais. São oportunidades e condições imperdíveis para você comprar os melhores produtos para o seu lar. Corra e não deixe de aproveitar. Baixe o aplicativo da 92 FM no seu celular ou tablet. É fácil e grátis. Coloque rádio 92.3 FM São Luís e leve toda a nossa alegria para onde você for. Querido ouvinte, Você já recebeu ou está recebendo cobranças de busca e apreensão do seu veículo pelo atraso das prestações? Tenha calma. A Fox Consultoria resolve isso para você. Reduzimos em até 70% a prestação do seu carro. É isso mesmo, em até 70%. Chega de pagar juros abusivos do financiamento do seu carro e até do seu imóvel. Tire todas as suas dúvidas no nosso WhatsApp 989-8237-8366 ou ligue na nossa central de atendimento 3236-6381 Fox Consultoria. Todo domingo às 10 da manhã você ouve o programa Vida Cristã 92 FM. Um programa da Assembleia de Deus Vida ao lado do Shopping da Ilha. Apresentação, Pastor Romualdo Fernandes. Vem aí o evento que é ideal para você que tem um pet e para você que trabalha com pet e também você que é louco para ter um pet. Ah, e o mais especial, para você pet. Expo Pet. A primeira feira pet do Maranhão. De 4 a 11 de agosto na Terra Azul da Forquilha. Expositores com diversos produtos em promoção, palestras, workshops, feirinha de adoção, concurso de tosa, food trucks e muito mais. Expo Pet. Você vai amar esse evento. Ups, digo, vocês vão amar esse evento. 92. Continua o feirão gigante de estofados das lojas Maísa. O maior feirão de estofados do Brasil. Estofado com chaser. Apenas 499 à vista. Conjunto de estofado 3 e 2 lugares com almofadas e puff. Apenas 799 à vista. Kit estofado 3 lugares com 2 poltronas e puff. De 1199 por 999 à vista. Os menores preços do Brasil. Corra para o feirão gigante de estofados das lojas Maísa. Mais barato que as lojas Maísa. Impossível. Joãozinho, quanto é 5 mais 5? É 12, professora. Ô, Joãozinho, 5 mais 5 é igual a 10. Isso é, professora. 10 é igual a 12 na Quero Sorvetes. Promoção 10 é igual a 12 da Quero Sorvetes. Compro 10, recebe 12. Compro 50, recebe 60. Se compro 100, recebe 120. Promoção válida para picolé e potes de 100 e 200 ml. Assim você aumenta seus lucros ou faz a maior festa. Porque também fornecemos para eventos. E não cobramos taxa de entrega para pedidos acima de 70 reais. Quero sorvetes. Essa é todo mundo vai querer. 3222-5324. Sábado gostoso e divertido. Num lugar super charmoso e agradável. Só no Hotel Blue Tree São Luís. Nosso chefe prepara uma super feijoada. Um mocotó especial e deliciosa sobremesas. Feijoada do Hotel Blue Tree São Luís. As coisas deliciosas da vida também cabem em seu bolso. Ah, e nos outros dias nosso restaurante lhe aguarda para você experimentar os pratos mais deliciosos da cidade. E se você quiser fazer seus encontros, feiras, workshops ou reuniões, nos procure. Temos uma solução maravilhosa para cada situação. Hotel Blue Tree São Luís. Aqui você pode. Facebook.com.br 92 na web. Já pensou em cuidar da sua saúde pagando bem pouco? A Hiperclínica pode ajudar você. Só aqui você faz consultas em mais de 20 especialidades como cardiologia, ginecologia, otorrino, gastro, ortopedia e neurologia. E ainda tem raio-x, videolaringoscopia, ultrassom, endoscopia e uma grande variedade de exames por um preço que você pode pagar. Hiperclínica. Popular de verdade. Centro Ecoab. Informações pelo WhatsApp 99225-1825 ou ligue no 3303-8740. O evento mais aguardado do ano voltou. Trazendo ofertas gigantes para você realizar a reforma dos sonhos na sua casa. Grandes marcas, uma imensidão de produtos. e tudo em 10 vezes 6 euros. Vem aproveitar os preços inacreditáveis do Feirão Gigante Potiguar. Você quer obter sucesso no seu trabalho, na sua vida profissional e nos seus negócios? Então, você precisa assistir a reunião do Prover. Projeto de Vida e Empresa Restaurada. Venha amanhã, às 7 da noite, na sede da Paz e Vida. Avenida Kennedy, 1380, próximo a Marco Pol. Compareça. O sucesso aguarda por você. 92 Sabe aquela sensação de estar com calor e entrar em um lugar com ar-condicionado? Você pode ter isso em casa e na sua empresa todos os dias. Casa das Splits. O melhor em refrigeração você encontra aqui. A maior variedade de produtos eficientes para você manter o clima certo em qualquer ambiente. E não levar sustos com a conta de energia. Casa das Splits. Revendedor autorizado Elbrus. Avenida dos Holandeses, número 100, barra Center. 31 90 6751. Todos os domingos, às 3 da tarde, ouça o programa Tarde Abençoada, na 92 FM. Apresentação, Pastor Felipe Pereira e Pastor Apio Miguel. Um oferecimento, Adude e Ministério Atos. Todo sábado, às 4 da tarde, na 92 FM, tem o programa Bete Rakan, Teologia em Foco. O programa que te levará a assumir um novo papel de liderança, te preparar para o evangelismo, interpretar e compreender a Bíblia com mais profundidade. Bete Rakan, Teologia em Foco. Sábado, às 4 da tarde. Apresentação, Pastor Júlio Rabelo. 92,3 92 FM Você está ouvindo o melhor informativo do Estado. Na Hora Muito bem, você ligado no Na Hora, uma hora e 39 minutos. A gente segue aqui o nosso Papo da Hora, conversando sobre as eleições 2018, os pré-candidatos. Nós tivemos vários pré-candidatos que passaram por aqui, tanto pré-candidatos ao governo quanto ao Senado. E hoje nós estamos recebendo o pré-candidato, a reeleição ao governo do Estado do Maranhão, que é o Flávio Dino, do PCdoB, que é governador e pré-candidato, está tendo nessa agenda. A gente quer até agradecer a sua presença, que a gente sabe que o senhor está fazendo, o governador, ele não sai do mandato, ele continua e busca a reeleição. Então é mais complicado, a gente já vinha alinhando essa conversa para a gente poder trazer e deixar com que você, meu amigo e minha amiga que ouve a gente, possa ter aí todas as pessoas que estão se predispondo a administrar o Estado do Maranhão e saber. Aí você que vai fazer o veredito, no final, é você que decide. Então a gente está de volta aqui, eu queria falar agora sobre o PCdoB, pré-candidato Flávio Dino. O PCdoB tem 95 anos e, além disso, é um partido marxista. E aí a gente quer saber se isso não conflita com a atual tendência de se buscar novos nomes na política, essa questão? Bom, o PCdoB se orgulha de ser um partido antigo, um partido que tem ideias, princípios. De fato, é o partido mais antigo do Brasil. Nós temos 96 anos de fundação. É um partido que procura sempre ajudar o Brasil, um partido de brasileiros e brasileiras que acreditam, acima de tudo, na nossa nação, no desenvolvimento, um partido que defende com muita firmeza o interesse dos mais pobres. E a mesma coisa, a gente vai buscando no que se diz respeito à renovação da política. Porque nós aliamos essa tradição, essa trajetória, com a ênfase na renovação. Tanto que é um partido de muitos jovens. Agora mesmo, nós estamos vendo a nossa pré-candidata, que era candidata a presidente e agora é a vice do Lula, ou do Haddad, a vice do PT, é uma jovem, mulher de 36 anos, 37 anos. Então, a gente busca sempre esse processo, aqui mesmo no Maranhão, também. Para você ter uma ideia, Flávio, eu sou, hoje, líder dessa aliança, represento essa aliança de 16 partidos e muitos jovens políticos, pessoas muito jovens, disputando mandatos. Mesmo os nomes que nós estamos apresentando ao Senado, a Elisiane e o Everton, são nomes jovens também, nomes que nunca tiveram a chance de exercer um mandato no Senado. Foram deputados federais agora, fizeram um bom trabalho, e nós e o nosso grupo de partidos consideramos que eles poderiam nos ajudar nesse sentido da renovação. porque é muito importante valorizar a política. Ninguém vive sem a política. Às vezes, as pessoas dizem assim, ah, eu não quero votar esse ano, porque, realmente, o Brasil viveu uma crise muito grande, com muitas coisas erradas aconteceram. Mas eu, da minha parte, fico tranquilo, porque, primeiro, nós fizemos o máximo. Segundo, um site como o G1, que é um site independente, que não é um site, é um site nacional, mostrou que nós fomos o governo que mais cumpriu o seu programa, as suas propostas. Primeiro lugar, no Brasil. Terceiro, eu continuo ficha limpa. Quando eu fui candidato em 2014, não respondia a nenhum processo na justiça. Nem inquérito, nem nada. Chego em 2018, do mesmo jeitinho, 100% ficha limpa. Então, tenho um patrimônio profissional sério, honrado, nos três poderes, como juiz, como professor, como deputado, agora como governador, e por isso, posso falar de propostas novamente, de ideias para o futuro, lastreado, embasado nessa trajetória. E assim, a gente vai fazendo o casamento, como você diz, entre continuidade e renovação. No segundo mandato, a gente vai fazer coisas novas, queremos fazer coisas novas, programas novos. Por exemplo, nessa questão da área de empregos, como foi tocado aqui. Nós temos um programa voltado para a juventude, que nós vamos apresentar agora, que é um programa do jovem empreendedor. Nós vamos focar nessa temática. É um programa que nós iniciamos agora, fizemos um casarão ali na Praia Grande, que é o Casarão Tec Renato Archer, temos empresas que estão lá sediadas, e ao mesmo tempo, nós vamos ampliar essa ideia. Então, nós vamos continuar as ideias que deram certo, escola digna. Claro, é uma grande vitória. Hoje, até um jornal aqui do nosso Estado publicou que é ruim quando o IDEB está crescendo. Eu fiquei espantado com isso, porque é o contrário. É quando o IDEB está caindo. O IDEB é o índice de desenvolvimento da educação básica. Eles se confundiram lá na crítica, o Golfo de criticar por criticar, e escreveram que o IDEB no nosso governo cresceu, e que isso é ruim. Não, é muito bom. Significa que a educação melhorou. Então, nós estamos melhorando a educação com uma própria oposição. Hoje, por intermédio do seu jornal, reconheceu. Então, ora, se o programa Escola Digna está dando certo, o IDEB está crescendo, nós estamos reformando a escola, botando o professor, pagando o maior piso salarial do país, nós vamos continuar a Escola Digna. Então, o que está continuando, continuar as mudanças, e também fazer novas propostas, novas ideias, novas mudanças. Bom, a gente vai abrir agora um espaço para os ouvintes, né? Vamos atender aqui os ouvintes. mandar um abraço aos... Tenham vários ouvintes. O Seu Domingos manda um abraço aqui, ex-presidente da Associação, aliás, da União de Moradores do Bairro de Fátima, que, segundo ele, é do PCdoB, fundou o partido, manda um abraço. Valeu, Domingos. Nós fizemos um asfalto recente aí no Bairro de Fátima, fazendo a cidade toda. Cristof Plekanovski, que é filho do saudoso ex-vereador Damasceno, também está sintonizado. Eu quero mandar um abraço de solidariedade à família do meu colega, doutor Damasceno, e uma pessoa com quem eu tive um contato cordial a vida toda, e transmitir à sua família por intermédio do Christian as minhas condolências e a minha solidariedade. A gente vai abrindo aqui o espaço para os ouvintes, como é de praxe já do nosso programa. E você, quero agradecer a imensa audiência, muita gente mandando várias, várias e várias perguntas, questionamentos. Aqui eu só quero esclarecer que hoje o governador Flávio Dino, ele está aqui como pré-candidato à reeleição. Então a gente não pode misturar as coisas aqui, só para que você inteira, tem muitas perguntas relacionadas ao governo, e que a gente não vai fazer porque o governador, ele está como pré-candidato à reeleição. Então as perguntas aqui são baseadas dentro das regras também da lei. E a gente tem que obedecer direitinho. Eu vou deixar essas perguntas que vocês estão fazendo aqui para que ele possa responder em off e a assessoria também já está tomando conhecimento, tá bom? Só para esclarecer a você, ouvinte, que sempre nos prestigia com a sua audiência. A minha rua está cheia de buracos. Esse garrafamento é um caos, eu só chego a traçar. Aqui no bairro, botar água direto. O seu espaço. A sua voz. Aqui você traz a informação e diz o que está acontecendo no seu bairro ou na sua cidade. Ouvinte Notícia. O 991216621, vamos ouvir a primeira participação do ouvinte. Alô, você, boa tarde. Obrigado já pelo carinho da audiência. Governador Flávio Dino, aqui a Mintas do Maiobão. Sei que o senhor tem feito várias parcerias com o prefeito Domingos Dutra, mas gostaria de saber se nesse seu segundo governo, se o senhor tem projeto, tem planos para continuar dando esse suporte para as prefeituras. Amintas, a tua pergunta é muito importante. A União faz a força, eu acredito nisso. Por isso, nós temos ajudado muito as prefeituras. É como você sabe, mesmo no Maiobão de toda a região, todas as comunidades que fazem parte do Paço Lumiar, com o asfalto, por exemplo. O asfalto é um tema das prefeituras. Isso no estado todo, Flávio. nós já fizemos parceria com quase 200 prefeituras, porque reconhecemos que a crise econômica nos municípios é muito forte, os prefeitos com as cidades esburacadas e não faria sentido eu deixar esse caos. Então, eu fiz um esforço gigantesco. É o maior programa de pavimentação com os municípios existente hoje no Brasil. Ninguém fez mais do que nós, junto com os prefeitos. Então, nós levamos o asfalto, executamos o asfalto. Temos hoje várias cidades acontecendo, eu recebo fotos todo dia, mesmo no Maiobão, nós continuamos. Na região do Maiobão, os bairros vizinhos ao Maiobão, também na região das vilas em Ribamar, nós temos uma parceria com o prefeito Luiz Fernando, fizemos na Raposa, São Luís, já fizemos várias etapas, eu falei há pouco aqui do bairro de Fátima, mas se a gente for contar, são centenas de quilômetros de asfalto feito em São Luís. Agora sempre falta. infelizmente, a pessoa está ouvindo e dizendo, ah, mas no meu bairro não chegou ainda, mas vai chegar. Nós temos procurado ajudar ao máximo, no caso da ilha, e outros municípios, no Maranhão, eu não sou governador apenas para ajudar um município ou outro, e eu ajudo indistintamente, independentemente de partido, municípios que são governados por partidos de oposição, inclusive, e a gente vai lá e faz o asfalto também para poder ajudar a prefeitura. No caso também, temos uma linha forte de parceria na área de educação, refiro, por exemplo, à construção de escolas. Hoje mesmo, nós estamos inaugurando escolas, nesse momento, nesse dia de hoje, escolas que são municipais. Nós já construímos e entre concluídas e em construção são mais de 200. Escolas dos municípios que nós vamos lá, construímos e doamos de graça, entregamos de graça para o município, para a prefeitura, que são aquelas escolas das criancinhas, porque não adianta a gente cuidar só da educação que cabe ao Estado se a gente não ajudar os municípios na educação infantil, no ensino fundamental. É uma grande preocupação que a gente tem. Então, desde pequenininho, a gente está lá ajudando o município. Do mesmo modo, formação de professores. Hoje é um dia importante, que é o Dia dos Profissionais de Educação. Nós já fizemos formação, Flávio, para mais de 50 mil educadores, inclusive dos municípios. Então, a gente vai continuar essa parceria, sim, porque esse é o caminho. Quanto mais a gente trabalhar junto, melhor para a população. Isso continua aqui, abrindo espaço para o ouvinte, mais um ouvinte para encerrar essa participação. Tem um bate-bola aqui, agradecendo mais uma vez a sua imensa audiência. Obrigado você que nos acompanha. E vamos ouvir aqui o que diz o ouvinte. Muito boa tarde, governador Flávio Dino. Eu sou Daniel Mendes, falo de Bacabeira, correspondente do Naora, e eu tenho uma pergunta. No eventual segundo mandato, quais serão as propostas do seu governo para a nossa região? Bom, nós fizemos um trabalho muito importante, Daniel, que foi a metropolização. Muita gente falava nisso e ninguém fazia. Nós fizemos, criamos a agência metropolitana, que abrange, inclusive a cidade de Bacabeira e também toda a região do Munim. Já tem resultados concretos, por exemplo, nós fizemos agora uma parceria no âmbito da metropolização para a destinação dos resíduos sólidos, porque essa é uma questão ambiental gravíssima para todos os municípios. Temos um programa de obras em execução, mesmo na cidade de Bacabeira, nós temos um parque urbano sendo construído na cidade de Bacabeira, que vai ajudar a população a ter convivência comunitária, esporte, lazer, saúde. Fizemos etapas do programa Mais Asfalto. Então, nós temos essa presença. Acho que o que é mais importante, você, Daniel, e toda a população de Bacabeira, também de Rosário, toda a região do Munim, que são esses municípios próximos a São Luís, é ter essa certeza da proximidade, da atenção, do cuidado, como a gente tem tido, para garantir que essas políticas públicas cheguem até todas as cidades. e um grande instrumento é hoje essa metropolização, a agência metropolitana, que garantindo que nós implantamos ano passado e está trabalhando esse ano, pelo primeiro ano, e já temos um conjunto de resultados bastante importante para que a gente possa fazer com que todos os municípios do entorno de São Luís consigam se desenvolver juntos. Isaías, bom, agora a gente vai, então, para o Bate-Bola, um jogo de perguntas rápidas e respostas bem objetivas. É de qual time? Eu sou Flamengo, se você é Fluminense, a gente vai fazer aqui um Flamengo. Não, não, eu não sou Fluminense, não. Não é Fluminense, não? É Botafoguense, né? É, mas eu torço para todos os times, porque tenho simpatia pelo Flamengo também. Então, a gente vai fazer aqui um clássico entre Flamengo e Botafogo. Vamos lá. Bota Flamengo e bota aqui o futebol do Maranhão. É, então tá bom. Eu sampaio e moto o clube. Qual a principal bandeira da sua campanha para esse segundo mandato? Trabalho, seriedade, responsabilidade, um governo onépto. Então, essa é a nossa ideia. Um governo que funciona e um governo que tem seriedade. Por que o senhor abriu mão de uma carreira consolidada de estabilidade, por exemplo, na magistratura? Porque eu acredito na justiça. A justiça para todos. É muito bom ser juiz, gostava muito do que fazia, mas acho que na política quando você inaugura uma escola, quando você asfalta uma rua, você abre um hospital, você faz justiça para milhares de pessoas. O que o senhor acha que falta para o Maranhão e que gostaria de fazer caso consiga o segundo mandato? Nós precisamos continuar esse trabalho das políticas sociais porque acho que o principal desafio Zaias é a desigualdade. Poucos se acham donos de tudo e a maioria com nada ou quase nada. Eu acho que essa é a principal questão. O que falta? Justiça, igualdade, para que as pessoas possam ter acesso aos seus direitos. Na atual administração, qual meta o senhor considera ter estipulado como o mais difícil e o que pretende fazer para realizá-la num eventual segundo mandato? Cuidar da educação das escolas porque é a chave do desenvolvimento. Todo mundo concorda, mas só no palanque. Fazer é muito difícil porque demora algum tempo, às vezes as pessoas nem enxergam, mas é garanto para todas as famílias que estão nos ouvindo agora. é hoje uma revolução que está em andamento no Maranhão com as melhorias educacionais que nós estamos fazendo e vamos continuar a fazer, se Deus quiser. O senhor é um dos maiores críticos da administração do presidente Michel Temer. O senhor poderia, por exemplo, apontar dois erros e acertos caso o governo tenha nesse período? Olha, eu acho que o governo Temer errou muito ao reduzir os gastos sociais. Foi aquela proposta de criar um teto e nós estamos vendo o efeito aí, faltando dinheiro para a bolsa de pós-graduação, para a universidade funcionar, para os hospitais, para a entrega de medicamentos, enfim, acho que esse foi o principal erro, esse corte de gastos sociais. acho que este governo chegar ao fim é bom para o Brasil e que haja eleições livres como nós desejamos, que o presidente Lula possa participar e que a gente tenha uma correção de rumos no Brasil. Analisando o quadro hoje, o senhor acha que o Grupo Sarney ainda está vivo? Se o senhor acha que morreu, acredita que ele poderia ressuscitar esse ano? É claro que ele tem uma presença na política muito antiga, porque o ex-presidente José Sarney apoiou todos os governos desde Juscelino Kubitschek até Michel Temer, então é uma presença bastante antiga, é claro que, como ele sempre apoia os governos federais, é claro que ele tem uma presença na política no Estado, não há dúvida. A sociedade até hoje não entende bem esse rompimento entre o senador eleito em 2014 na sua chapa, o Roberto Rocha, hoje, praticamente adversários. o que afinal, governador, aconteceu, o que aconteceu em relação desse, o que que motivou esse rompimento? Não teve, Isaías, um fato, teria um conjunto de fatos longo, que não venha ao caso, eu acho que o principal é isso, ele tinha e tem um projeto pessoal dele, de tentar chegar no governo, o pai dele foi governador, ele acha que tem que ser governador, ele não queria esperar para disputar em 2022, resolveu disputar contra mim. Na disputa pelo governo do Maranhão este ano, o que o senhor pretende apresentar de novo que não apresentou em 2014 ou não conseguiu realizar ao longo do seu mandato? Nós temos uma preocupação grande com a continuidade dos programas que deram certo nesse período, como já mencionei, e sobretudo, agora, num enfoque muito forte nessa questão de emprego, geração de trabalho, porque eu creio que a economia está crescendo, voltou a crescer, sobretudo no Maranhão, e isso vai permitir que a gente consiga resolver esse problema que a crise nacional trouxe para o Estado. A narrativa de polarização com a ex-governadora é saudável, governador? Eu não faço essa polarização, eles que estão muito movidos por ódio, raiva, seja lá o que for. Basta olhar os meios de comunicação deles. A minha polarização, o meu debate é contra os problemas do Maranhão. Eu não tenho essa ideia de personalizar a política. Então, eu sou contra injustiças, sou contra o modelo que eles representam de concentração de poder. Basta olhar a chapa deles, é o pai, o filho, o irmão, quer dizer, são três famílias que querem mandar no Maranhão. Eu não posso concordar com isso. O Maranhão é maior do que isso. Muito se discute 50 anos do poder da FEMIR Sarney no Maranhão, mas ao discutir renovação, não seria importante mudar também o comando da Prefeitura da capital maranhense, da qual o PDT comanda há 30 anos? Tem sido decisões populares nesse período e com pessoas diferentes. Ao longo desse período foram vários governantes de posições políticas bem diferentes e não é um poder familiar. Eu acho que a questão é que, no caso do Estado, como disse, a Rosiana é candidata do governo do governo e o irmão dela é candidato do Senado. O Lobão é candidato a senador, o filho dele é o suplente. João Alberto é candidato a não sei o que, o filho é suplente do outro. Aí o Ricardo Muraco mais não sei quem Murá. Então a família Murá, Lobão e Sarney são os três. Então esse poder familiar é que nós enfrentamos, não é porque são essas três famílias, é porque nós não aceitamos que três famílias se achem donas das coisas. No caso da Prefeitura foram várias pessoas de origem diferentes que inclusive se enfrentaram num certo momento que o Edvaldo derrotou o Castelo por aí vai, o Tadeu, teve o Jackson, enfim, Conceição Andrade, foram várias pessoas ao longo desse período. Então não é um poder familiar. Para encerrar, o senhor é o único governador do PCdoB no Brasil. Caso venha conseguir mais quatro anos ao final do seu segundo mandato, num possível segundo mandato, o senhor pretende concorrer a algum cargo majoritário a nível nacional ou como é que pretende ser essa carreira, o prosseguimento dessa carreira? Eu acho que cada dia que o senhor agonia está no livro do Eclesiastes, Há Tempo Pra Tudo debaixo do céu, capítulo 3, então eu estou focado um pouco aqui na eleição mesmo, nesse debate importante sobre o Maranhão. Vou acompanhar o debate nacional porque, como mencionei aqui, eu defendo o direito do presidente Lula a ser candidato, não sabemos ainda se ele será candidato ou não, há vários candidatos presidenciais que comporão o meu palanque porque eu tenho uma aliança ampla, 16 partidos, então eu vou participar um pouco disso, um pouco à distância, mas sobretudo o debate sobre o Maranhão, nossa colegação chama todos pelo Maranhão, é o que nós queremos fazer esse convite, e aí, 2022, se Deus me der vida, aí vamos ver, vamos conversar, ver como vai, quem vai ganhar a eleição, como vai estar o país, como vão estar os partidos, eu tenho impressão que essa eleição nacional é a última de um ciclo político, nacionalmente falando, né, e depois a gente vai ter outras lideranças se colocando em nível nacional, e vamos ver como é que vai ser. No eventual segundo turno no Maranhão, o senhor pretende escolher algum candidato para enfrentar, ou o senhor não acredita que tenha segundo turno? Não, é tranquilo, isso aí quem vier, a gente enfrenta, quando você está em campo, já que o nome do quadro é bate-bola, né, você está em campo, você joga contra qualquer time e com tranquilidade. Eu tenho muita confiança no que a gente fez, no que a gente está fazendo, muita serenidade acima de tudo, de que a gente ganha no primeiro tempo, ganha no segundo tempo, ganha na prorrogação, nos pênaltis, como vier a gente ganha, se Deus quiser. Para a gente finalizar realmente aqui, eu tenho que trazer um assunto sobre a questão da segurança pública, que é o seguinte, a gente sabe que é a política pública, é a prevenção contra a violência, que quando se fala em segurança pública para candidatos, muito se fala é só em combater o crime, mas também tem a prevenção, que vai lá na ponta, que cuida dos jovens, que dá assistência para que eles possam ter uma alternativa. No seu eventual governo, se o senhor for reeleito, como é que o senhor vai tratar esse tema com a juventude para prevenir que eles entrem na criminalidade e virem estatísticas? Esse, Flávio, é o objetivo principal da nossa política educacional. Nós não tínhamos nenhuma escola de tempo integral no Maranhão. Era o único Estado que não tinha nenhuma escola zero quando nós assumimos. Hoje nós temos 49, nós colocamos no nosso programa de governo a ampliação da escola de tempo integral porque incide exatamente nessa dimensão que você aponta, da prevenção. Implantamos o Pacto pela Paz, que é um trabalho com as comunidades, os conselhos comunitários pela paz, a polícia próxima. por isso que nós reduzimos as taxas de violência, nós reduzimos homicídios pela metade aqui em São Luís. Ninguém fez isso no Brasil, somente o nosso Estado. E eu sou muito grato aos policiais, às famílias dos policiais, porque nós fizemos um programa de valorização, mais de 8 mil promoções, quase 9 mil promoções de policiais, e o resultado aí está. Fizemos concurso, chamamos concursados e fizemos concurso agora para a polícia, chamamos já os que foram aprovados e vamos continuar a chamar. É um programa permanente de ampliação da polícia. Não é uma coisa... Eu comecei isso em 2015, chamei e contratei policial em 2015, 2016, 2017, 2018, se tiver oportunidade, vou continuar chamando policiais, convocando novos policiais para a gente ampliar a presença da segurança pública perto das pessoas. E, sobretudo, levando políticas sociais. Nós começamos agora, Flávio, um programa de levar... Nós fizemos o Mais Saúde nos bairros de São Luís, fizemos também várias cidades do interior, nós atendemos mais de 30 mil pessoas, aí fizemos... Estamos fazendo o Mais Saúde Criança no Pan Diamante todo sábado e domingo, já atendemos mais de 10 mil crianças e agora estamos fazendo nos bairros também com visita domiciliar. Então, quando você leva a saúde, quando você melhora a educação, isso é segurança pública de verdade e é essa soma entre a polícia e as políticas sociais que estão... que estão... que estão melhorando. Os indicadores, melhorando os indicadores de paz. Eu quero terminar a minha palavra aqui, estou vendo aqui a presença aqui ao meu lado do Isaías e o profeta Isaías, que não é efetivo, claro, o bíblico, diz que a paz verdadeira é fruto da justiça. Está nas Sagradas Escrituras no livro exatamente de Isaías. Então, Isaías, uma homenagem a ti e que fique esse pensamento. Você só tem uma sociedade em paz quando você melhora as condições de vida das pessoas. E essa tem sido a nossa meta permanente. Não é milagre, eu não faço milagre, eu não vou conseguir em três anos corrigir 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos. Só se eu tivesse a capacidade de fazer milagre, é fazer mudanças como nós estamos fazendo para que a gente viva numa sociedade melhor, uma sociedade com mais justiça, aí nós teremos uma sociedade em paz. Bom, uma hora e quatro minutos, o tempo esgotou. O pré-candidato Flávio Dino quero agradecer em nome da 92 dos portais rádio Notícia Maranhão e r92.com.br a gente quer agradecer a sua presença aqui e deixar para as considerações finais, né? O senhor já até citou o profeta aí, vai ser que você tem mais um minuto ainda para considerar as suas finais. Eu quero, Flávio, te agradecer mais uma vez, agradecer a toda a equipe e sobretudo aos ouvintes, porque eu sempre aprendo, reflito sobre o nosso Estado, eu sempre estou estudando sobre o Maranhão, conversando sobre o Maranhão, conheço o Maranhão de ponta a ponta, todas as cidades, todas as regiões, temos presença do governo em todas essas regiões e estamos em nome dessa oportunidade, oportunidade de continuar esse trabalho. O trabalho, cumprimos uma parte do nosso programa, quem mais cumpriu no Brasil, segundo o site G1, e queremos ter a oportunidade de continuar a cumprir essas propostas, essas ideias, voltadas para o social, para a justiça social, o combate às desigualdades sociais, abrir a oportunidade como nós estamos abrindo. eu estava aqui, entrando aqui e vendo, recebendo mensagem de jovens nossos disputando torneios, aqui em outros países, eu estou abrindo aqui para mostrar para vocês, na Tailândia, jovens de escola pública do Maranhão, estão aqui, mostrando a foto para vocês aqui, ganhando medalha, que foi a Gabriela lá, a Nyagata, a Rian, a Márcia, tiraram medalha lá, Diogo, Jéssica, Pedro, são filhos do povo do Maranhão, estudam em escola pública, ganhando menção rosa em Olimpíada Internacional de Matemática na Tailândia, quem é que tinha ouvido falar disso no Maranhão, jovem, em escola pública, estudando em outros países do mundo, indo ganhar medalha, então é um trabalho importante, um trabalho que nos enche de motivação, de alegria, que a gente quer continuar, porque esses jovens aqui é a principal obra de um governo, concreto, asfalto é obra importante, todo mundo precisa, mas o mais importante é você semear bons propósitos, bons princípios nas pessoas, para que elas possam viver melhor, ter mais chance, maior oportunidade, como essa notícia que eu vou deixar aqui com vocês, para reforçar o nosso orgulho de ser maranhenses. Muito obrigado, boa tarde, um grande abraço a todos. Obrigado, mais uma vez, quero agradecer a presença do pré-candidato à reeleição ao governo do Estado do Maranhão, Flávio Dino, a gente encerra o programa, agradeço a sua audiência, obrigado você também que acompanhou a gente, mais uma vez, a gente está falando que aqui o papo é outro, não é questão do governador, mas do pré-candidato à reeleição, e por isso, algumas perguntas que foram feitas aqui pelo WhatsApp, que são inúmeras, a gente vai deixar aqui para assessoria, e eles vão responder em off para vocês, tá bom? Obrigado pelo carinho, pela audiência, e até amanhã, se assim permitir, a gente está sempre na hora, já é isso. Flávio, só dizendo que amanhã nós temos a entrevista com o senador Magno Malta, isso, Magno Malta amanhã aqui, São Luís, e vai ser entrevistado do programa, e a gente vai também dar continuidade Obrigado a todos, pela audiência, a todos, muita paz, porque em paz, a gente vive mais. Tchau, pessoal!